Deixa eu perguntar, Natácia, esses alelos privados, tem como nós sabermos quais são esses alelos? Sim, tem. Tem como. Porque seria interessante, né? E aí por que, por exemplo? O que que poderia, qual a justificativa disso, né? O que que justifica ter esse alelo privado nessa população, ser específico dessa população? Por que seria, né? Seria interessante a gente falar sobre isso, né? Não simplesmente dizer que tem, né? A quantidade, tem ausência ou presença. E a quantidade que tá maior em boa vista, mas... Eu acho assim, os alelos privados, geralmente, eles dão um indicativo de ausência de fluxo gênico. Porque são alelos exclusivos. Mas os seus dados nos mostram que você tem fluxo gênico muito grande, que as suas populações não estão diferenciadas. Então, embora você tenha alelos exclusivos, alelos privados, esses alelos não têm uma quantidade muito grande a ponto de ter uma diferenciação populacional. Eles estão nas suas populações, mas não conferiu nenhuma diferenciação. Se tivessem em maior quantidade, talvez a gente teria. Mas, como vocês estão trabalhando com essa questão porência, eles podem ser utilizados para a parte de identificação. Então, por exemplo, se eu sei que esses alelos, eles são exclusivos, sei lá, de boa vista, e eu tenho algum suspeito que tem esse alelo, eu já posso identificar que ele veio daquela região e não da região Y. Entendi. Ou Z. Aí você pode usar o argumento do ponto de vista da aplicabilidade, entendeu? Mas, aí, inclusive, conversa de novo com o seu dado de AMOB, de FST, que você tem um número de alelos muito privados. Ó, se você for olhar, aqui dentro de Alto Alegre, a gente tem 0,2 alelos privados. É muito pequeno. A frequência deles é muito pouca nas suas populações. Então, por isso que, mesmo presentes, mas eles não influenciam na diferenciação, né? Exatamente. Porque são um número muito baixo. Isso. Então, isso daqui acaba que é um dado interessante também, porque conversa novamente com a sua AMOB, conversa com os seus dados de diversidade que estão muito próximos entre si. E, inclusive, a frequência dos alelos. E, aí, se você olhar, eles são muito próximos entre as populações. Então, realmente, está tudo muito homogenizado, fluxo gênico, de acordo com o cromossomo Y, né? É. Pode dizer que tem fluxo gênico entre as populações. Está tudo conversado. Agora, a lista de quais são esses alelos privados. Aqui, ele coloca para você qual que é a população, o locus, que você tem o alelo privado, e qual é esse alelo. Então, na população de Alto Alegre, nesse locus aqui, é o alelo 15. Só ocorre lá em Alto Alegre. Uhum. E assim por diante. Ó, boa vista é o que realmente é o que mais tem. Então, para esse locus aqui, tem dois alelos exclusivos. Esse aqui só tem um. Esse aqui, ó, o locus 456, tem quatro alelos privados. Então, você pode colocar. A gente detectou a presença de alelos privados. Uma frequência muito baixa. Tem essa outra planilha aqui, que também é de alelos privados. Aí você vai falar assim, tá, mas qual que é a diferença dessa para aquela outra planilha? A diferença é que aqui ele te indica qual que é a sample, qual que é a amostra. Aqui ele tinha colocado para você só a população e o locus. Aqui ele coloca para você, ó, na amostra AA002, na população de Monte Alegre, para o primer e tal, esse aqui é o alelo exclusivo. E aí ele vai colocar para cada primer. Mas eu acho que não seria interessante para a amostra, não? Não. Não, não. Eu acho que no geralmente. Não seria. Então, assim, só para te mostrar caso você queira ver alguma coisa depois da sua apresentação, mas é isso.